Conflitos penetrantes com conflitos sexuais Conflitos penetrantes com conflitos Ois, 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 joga o cabelo Ois, 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 joga o cabelo Acho um careca tá com medo Ois, acho um cabelo, então vem nos joga, joga Ois, joga o cabelo Ois, 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 joga esse cabelo Tiago Silvestre do Youtube Outra parada, entendeu? Só coro pra todas as gostosas Elas vão só a tepeca Vão bailar, não tem jeito Acho que o cabelo vai descendo Ois, joga o cabelo Desafiando as poncareca Ois, joga pé pé Com a mãozinha no joelho Ois, joga o cabelo Na dancinha do joga, joga Ois, 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 joga o cabelo As poncareca tá com medo Ois, das com o cabelo Então, então vem nos joga, joga Ois, joga o cabelo As poncareca tão com medo Das com o cabelo Então vem nos joga, joga Joga o cabelo Ois, 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 joga o cabelo Ois, 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 joga o cabelo As poncareca tá com medo Ois, das com o cabelo Então vem nos joga, joga Ois, 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 joga esse cabelo Ois, 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 ois Tchau, tchau.